Fala galera, beleza? Hoje aqui no Fê Gourmet Nós vamos fazer uma sobremesa deliciosa Só que eu não vou fazer sobremesa Não vai ser eu vou fazer Aqui vai ser um Fê Gourmet Incorporado pra Tê Gourmet Hoje quem vai fazer a sobremesa aqui Quem vai embelezar esse vídeo aqui Hoje é minha digníssima patroa A minha esposa Tetezinha A minha querida Tênis Que tem um canal também no Youtube aí Depois vocês vão dar uma olhada Vou deixar aqui embaixo no link da descrição Mulheres delicadas Aí que ela faz unhas e tal Com um toque de mágica vai aparecer uma beleza aqui 1, 2, 3 e... Não, peraí, peraí Tá aqui minha esposa Se apresente para o pessoal aí, meu amor Oiê gente, tudo bem? Hoje Hoje eu invadi o canal do meu marido Pra... Ixi, mano Vai, mano Fala aí o que tu vai fazer, mano Doce? Tu não falou que é... Só aqui, ó É, não é Tu não falou que é doceira, pai? Sim Pra... Ahn... Revelar o segredo dele, né Que ele não sabe fazer doce Esses dias ele foi inventar de fazer em... Pudim de quê? Pudim de geladeira Saiu uma merda Como posso? O meu foi puto com o lixo Gravei o vídeo, aditei isso aqui Não pus no arco pra não apresentar coisa ruim Então hoje eu vim ajudar ele a fazer sobremesa Porque ele na sobremesa é uma legaça Exatamente Hoje ela vai me ensinar aqui a fazer sobremesa Que é essa torta de tarda de natas Que ela faz muito bem Exatamente Então, vamos lá no vídeo Para ver como se faz Essa maravilha deliciosa Que se chama tarda de natas Beleza? Vem comigo, vamos lá A primeira coisa que a gente vai fazer É colocar as natas aqui Nesse recipiente maior As natas que é creme de leite do Brasil E bater até dar o ponto de... Castelo no Brasil que fala, né Um ponto de... Não, chantilly Chantilly, sim Chantilly Então, vamos lá Fica assim, ó A textura Pouco líquida Agora vem o leite condensado Raspa Tá? Aproveita tudinho Raspa tudo Tudinho Bate de novo com a batedeira, tá? Ó, então vai Tá, tá centrado? Vamos ver Tá tudo maravilhado Tá? Maravilhoso Bate assim uns 5 minutinhos E tá bom Ó, fica assim essa textura, tá vendo? Bem cremoso Aí agora a gente pode colocar isso aqui a parte, pro lado E vamos pegar aqui, como é que chama isso? Folha de gelatina, né? Ou pode usar também gelatina em pó, em color, em color não Olha, eu nunca usei com gelatina sem sabor Mas acho que é a mesma coisa Mas acho que é capaz de dar certo também Duas Você vai contar as folhas todas, né? Três É porque aqui vem 5, são 8 Ah, sim Então é 8, é 8 3, 5 Ó, 5 E depois você vai ter que abrir outro saquinho Pega mais 3 Bora lá 5 mais 3, 8 Então se num saquinho vem 5, você vai precisar de 2 saquinhos Tem que fazer as contas, se você não coloca as quantidades Aí você vai colocar assim, ó, dentro de um potinho de água Pra hidratar Exatamente, pra hidratar Pra hidratar Você vai pegar um pouquinho de leite assim, fervendo Esse leite não faz parte da receita Eu só faço assim, porque se você jogar assim a gelatina lá dentro Você corre o risco de ficar com pedacinhos Quando você for comer a tarde, fica aqueles pedacinhos da gelatina Então você pega ela assim, hidratada E joga dentro desse leite fervendo Que aí ajuda a derreter mais Tem que escorrer bem E depois você joga aqui dentro, ó Do leite fervendo E tem que mexer até dissolver a gelatina totalmente Isso meu marido não sabe fazer isso Porque ele faz toda a pressa corrente Sobremesa não pode ser assim Ser papapum Sobremesa tem que ser devagarinho, com muito amor Senão não fica bom Né, senhor meu marido? Yes, baby Tive que invadir do canal do maridão Pra poder sair alguma receita de sobremesa Mostra lá como ficou, ficou grossinho, ó Ó, fica bem assim, tá vendo? Aí agora Você vai pegar o preparado que você fez com as folhas de gelatina E pôr aqui dentro E vai mexer tudo de novo, tá? Pronto O preparado da tarte de natas já tá É muito simples, baratinho Vocês viram que a gente só usou leite condensado Natas e folhas de gelatina Mais nada Agora a gente vai preparar aqui A base, a caminha A gente vai fazer uma caminha pra jogar esse líquido aqui dentro Atenção que nós estamos usando aqui Uma forma com fundo removível Tá vendo? Sai o fundo pra depois você Desinformar, né? Desinformar a torta Tá vendo? Agora vocês vão pegar essas bolachinhas Aqui em Portugal se chama bolacha Maria No Brasil é bolacha maisena Maisena, Maria Aquelas bolachinhas maisena é a mesma coisa Aí você joga daqui pra dentro Dá uma partidinha assim Dentro do liquidificador Ó Pera aí que agora Enquanto ela tritura Eu danço, né? Então Liga aí, vai! Música Maravilha, né? Isso aqui é tanto que foi socado Tipo assim, ó Se liga Desligou, pô Desligou Pô, eu preciso que estourar no meu clube Agora vai, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sem eu, né, mano? Pra fazer o bagulho Ela vai fazer aí Olha, então o truque é esse Vocês vão colocar leite Jogar bem pouquinho de leite Pra fazer a caminha Com a bolacha Nos cantos E aí você vem com a bolacha Joga principalmente assim, ó Nos cantinhos Pra fechar todos os cantinhos Pra depois a mistura não escorrer Agora é só jogar a mistura toda aqui pra cima Da caminha que você fez Aí agora no final Vocês fazem a mesma coisa que vocês fizeram Na caminha embaixo Vocês fazem por cima E já tá pronto pra ir pra geladeira Fica duas horas Bom, galera Agora vai ali pra geladeira Enquanto ela fica ligeiramente durante duas horas Se você for fazer essa tarde de nadas aqui com sua esposa Nessas duas horas A gente tá de beijinhos, entendeu? De carinhos e amorzinhos Pra ela ficar feliz, tá bem? Olha, a gente já volta pra provar essa delícia aqui Duas horinhas, já tá tudo pronto Uma tarde deliciosa, beleza? Espera aí um pouquinho, vai! Valeu! Aí pessoal, tá aqui a tarde de natas Olha como ficou aqui no meio, ó Aqui, ó Bem firminha Vou botar o dedo pra vocês verem, ó Bem firminha Embaixo também ficou a bolacha maisena, né? A bolacha Maria aqui E aqui é uma sugestão de apresentação Que Eu e minha esposa fizemos aqui um prato Né? Fala alguma coisa, mulher? É Eu quero falar de boca cheia Calma aí que eu tenho que botar no outro ângulo isso Então vamos lá pra melhor parte do vídeo agora Que é experimentar essa belezura aqui, beleza? Vamos lá então Vamos lá Então galera, é o seguinte Antes de experimentar essa maravilha aqui Quero agradecer a vocês E Lembrar vocês que vocês tem que se inscrever aqui no canal Pra dar uma ajuda aqui pro Fê Gourmet Meu, vai estar aqui embaixo no blog Vai estar toda a receita Todos os passos vão estar aqui embaixo E o modo de preparo Você vê aqui o gordinho imbecil ensinando E Vai estar também a página No Facebook Da minha esposa que é Está tudo na descrição Mulheres Delicadas Lá que ela faz unhas E pá, vá, vá, biví, biví E meu Instagram O Instagram dela vai estar aqui O meu também Tá tudo lá Tudo que eu faço Vou começar a colocar as fotos no Instagram Com a hashtag Fê Gourmet Beleza? Coloca lá a hashtag Fê Gourmet Que vai estar tudo lá Meus praus Tá, beleza? E então agora Quem vai experimentar hoje isso aqui É a Docinha aqui Essa docinha aqui vai experimentar Então vai lá Experimenta e vê se tá bom Música de suspense Vai Mais uma, mais uma Tem que ter mais uma Tem que ter mais uma Vai Falar de boca cheia É muito bom Falar de boca cheia É muito bom E é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E olha Vem comer pra você Vamos que vamos E valeu Vamos, tchau 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 Tchau